Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, trazendo conteúdos relevantes para que você possa aumentar sua qualidade de vida e se conectar à possibilidade do salto quântico na sua mente, que é o que eu ensino no meu curso, de um salto quântico na mente, no meu curso online. Então vamos para a sacada de hoje. Entenda, você é uma fábrica de proteínas. Seu corpo produz mais de 120 mil tipos de proteínas diferentes. Cuidando do que você come, pensa e sente, você produz proteínas fortes e saudáveis. Cuide-se. Olha gente, é incrível essa coisa das proteínas, porque quando começou aquele projeto Genoma, acreditava-se que nós tínhamos mais de 120 mil genes, porque é mais ou menos o número de proteínas que nós produzimos. E na verdade, quando o projeto Genoma terminou, chegou à conclusão que nós tínhamos pouco mais de 23 mil genes. Na verdade, o que acontece é que cada genes tem a capacidade de produzir mais de 2 mil tipos de proteínas diferentes. E o nosso corpo, a matéria-prima do nosso corpo, de um fio do cabelo, da sua pele, do seu osso, de tudo que você tem nos seus órgãos, da sua musculatura, tudo na verdade é a matéria-prima disso aí, são as proteínas que são, na verdade, uma sequência de cadeias de aminoácidos. E a informação para produzir essas proteínas está lá no seu código genético. E aí acreditava-se que todo mundo já nascia com aquele código genético pronto, e tem aquela história de pau que nasce torto, morre torto, aquela história de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E o que a ciência está mostrando é que não é assim. A qualidade das nossas proteínas, nós escolhemos que tipo de proteína nós queremos ter. Entendeu? Então, como é que eu escolho as proteínas? Você escolhe as proteínas porque a informação que é levada para o núcleo da célula, que vai ativar o DNA para que uma proteína seja produzida, vem de fora da célula. E essa informação de fora da célula é dada pela qualidade do que você come, da sua nutrição diária. E a sua nutrição diária não é só o alimento físico, é o alimento energético, é o que você pensa de maneira preponderante, é o que você sente, que está associado à sua ação no mundo, às suas crenças predominantes. Entende? Então, a partir daí, tendo essa consciência, a gente vai treinar o nosso cérebro para focar em coisas positivas, focar em coisas boas, qualificar a nossa vida, ter um estilo de vida saudável, por que não? Por que você vai querer fazer parte dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas no Brasil? Então, mostra isso como nós vivemos numa cultura de cabeça para baixo, onde as pessoas estão vivendo dentro de... tendo vidas desregradas, sem o menor cuidado consigo mesmo, sem ter consciência de como os seus pensamentos estão afetando a sua genética e por isso terminam morrendo em estado de sofrimento, cronicamente doentes, porque cronicamente doente quer dizer cronicamente também com pensamentos doentios, com emoções doentias, com atitudes perante a vida doentia. Então, para que você possa se libertar disso aí, tendo esse conhecimento, para que você possa ter um estilo de vida mais saudável, para que você possa viver com mais qualidade de vida, qualificando também a forma como você pensa e sente no seu dia a dia, ok? Então, põe em prática e depois você me conta. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, assina, inscreve-se no nosso canal para estar recebendo essas informações diárias aqui, contribuindo com o seu processo evolutivo. Amanhã tem mais uma sacada para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo, que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok?